A tarrafinha dele é muito leve, ela demora a baixar, né? Ela é fininha, arrebenta. Tu ficou com medo do peixe? Olha lá, tilápia, uma tilápia não, uma carpa. Tu ficou com medo do peixe, mas o peixe não morde? Não. Traíra? Não. O peixe não morde, não. Não. Não morda. Não morda, não, não tem medo. Quer ficar legal lá? Não, não tem medo. Tu ficou com medo? Ficou com medo? Ficou com medo? Então por que tu não ficou lá? Ficou com medo sim, até eu ia para um lado, eu ia para o outro só a água, né? Tá filmando? Não. É melhor vim para a sombra? Filma aquela anta de vermelho. Não, meu chinelo branquinho. Achei que ele ia te derrubar. Achei que ele ia te derrubar. Bem, 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 tom, tom. Achei que ele ia te derrubar. Achei que ele ia te derrubar. Achei que ele ia te derrubar, não tem que machucar?